Olá, muito boa noite, que Deus abençoe você. Nós vamos agora aqui nos preparar para a oração da noite, mas antes eu tenho aqui uma palavra para você guardar nessa noite aí no seu coração. Provérbios capítulo 11, versículo 3, que diz A integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. Nós vamos orar nessa noite para que o Espírito Santo abençoe você e também a sua família e para que o mesmo Espírito Santo venha guiar a sua vida, venha mostrar para você o que você deve fazer diante das situações que você está vivendo. Eu convido você a ficar comigo aqui até o final dessa oração. Vamos agora falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus que nessa noite nós entramos na Tua santa e poderosa presença. A Tua palavra, ela diz que o Senhor é aquele que nos guia, o Senhor é aquele que endireita os nossos caminhos e nos abençoa. E nessa noite nós apresentamos ao Senhor a nossa vida e pedimos ao Senhor as Tuas bênçãos. Pedimos ao Senhor que venha alcançar essa pessoa que agora está orando comigo. Eu oro por essa pessoa que já tem esse hábito de todas as noites antes de dormir ouvir essa oração. E essa oração tem feito bem para ela. Então eu peço que nessa noite, Senhor, o Senhor venha visitar essa pessoa. Venha visitar essa pessoa que tem andado a procura de emprego durante os dias que tem batido em portas, mas até agora não abriu. Venha visitar essa pessoa que está esperando, esperando no Senhor a reconstrução do casamento dela. Esperando que aquele que foi embora venha voltar. Eu oro por essa pessoa que está doente que tem se tratado com os médicos que tem feito tratamentos tomado remédios mas ela sabe, Senhor que se o Senhor não estiver na frente nada dará certo. Eu oro por essa pessoa, Senhor que tem todos os dias pedido pela família tem orado pelos filhos tem pedido a libertação do filho dos vícios a libertação da filha dos problemas essa mulher que está angustiada está triste porque a sua filha saiu de casa e diz que não vai voltar mais esse chefe de família que está passando uma luta financeira quer dar o melhor para os filhos mas não está conseguindo eu oro por essa pessoa que está desanimada, Senhor que está triste essa pessoa que talvez esteja até revoltada porque aquele que ela mais confiava foi o que traiu ela foi o que aprontou com ela, Senhor e às vezes a gente pensa como podemos ser tão bobos e sermos enganados mas, meu Deus a Tua Palavra nos ensina a entregar as nossas dores as nossas causas o nosso sofrimento nas Tuas mãos o Senhor manda a gente orar todos os dias pedindo justiça então, meu Deus faça justiça na vida dessa pessoa que essa pessoa agora possa dormir muito bem essa pessoa que não consegue mas que nessa noite ela durma bem meu Pai eu peço toca nela agora e que ela tenha um sono abençoado eu oro também por esse que não pode dormir porque agora ele trabalha à noite muitos que oram comigo agora são pessoas que o Seu trabalha durante a noite abençoa a vida dessas pessoas também, meu Deus em nome de Jesus guarda essa pessoa e protege a família dela protege aquele familiar que ainda não chegou já era para ter chegado mas ele fica por aí chega tarde às vezes chega até de madrugada cuida dele meu Pai cuida daquele familiar mesmo que ele ele mesmo não esteja se cuidando venha cuidar dele em nome de Jesus abençoa a todos os pedidos de oração que foram deixados aqui durante o dia venha visitar cada pessoa que deixa os seus pedidos de oração pessoas que fazem parte aqui do canal Senhor abençoa a vida delas em nome de Jesus abençoa trazendo paz resposta e proteção nós entregamos essa noite nas tuas mãos e agradecemos porque o Senhor estará cuidando de cada um que está ouvindo essa oração e também dos seus familiares te agradecemos em nome do Pai te agradecemos em nome do Filho e te agradecemos em nome do Espírito Santo Amém agora respira fundo diga graças a Deus agora você pode se quiser deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários do canal para que eu possa estar orando em particular por você você que não é um inscrito ou uma inscrita antes de acabar o vídeo por favor se inscreva no canal para que Deus possa abençoar você aqui é muito bom esse canal não por causa do ser humano mas por causa que Deus dirige então se inscreva no canal acione também o sininho para você ser avisado ou avisada quando colocarmos novas orações aqui e se você quer que outras pessoas encontrem essa oração quando estiverem aqui no youtube é fácil toda vez que a gente colocar um vídeo por favor deixe o seu like porque isso ajuda as pessoas a encontrar esses vídeos é só clicar na mãozinha aqui embaixo do vídeo e se você quiser mais orações vai aparecer agora aqui esses quadros de vídeos que são orações mensagens que você pode guardar que Deus abençoe muito você que Deus abençoe muito a sua vida tenha uma boa noite fica com Deus e aí e aí e aí e aí